Oi para todos, eu sou Daniel Curi, do Mr. Charuto. Demorou um pouco, mas chegou, finalmente eu consegui fumar todos os charutos, os sete charutos brasileiros que restavam, e chegou a hora de fazer o vídeo que eu estou chamando de vídeo conclusão. Bom, nesse vídeo eu decidi, eu tinha até mencionado isso em outros vídeos também, mas eu optei por fazer um vídeo em que eu fale de como eu entendi os charutos brasileiros, qual foi a minha percepção daquele conjunto de charutos que eu fumei, e não fazer um review, um vídeo review de cada blend que eu tive a oportunidade de fumar. Eu acho que isso seria meio monótono, e definitivamente isso iria contra a minha ideia, a ideia que eu tive a respeito de fazer vídeo dos charutos brasileiros, que foi muito motivado mesmo por vocês, pelos pedidos, pelas indicações que todos vocês me deram. E eu acho certo, achei que era legal fazer isso. Eu acho que é uma maneira mais, como é que eu vou dizer, mais adequada de responder para vocês, é uma maneira de ser gentil, de retribuir a vocês todo o apoio que vocês me deram e me dão. E eu queria pedir também de antemão que vocês, por favor, comentem. Se você concordar comigo, você pode certamente acrescentar alguma coisa, você pode, ao mesmo tempo, discordar e também acrescentar alguma coisa, colocar a sua opinião, colocar a sua experiência, o que você sabe sobre algum charuto que eu não falei, não sei, falei errado. Por favor, colabore nesse ponto também da gente compartilhar a informação que todo mundo tem aqui nos comentários do canal. Outra coisa, antes de começar para valer, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu não estou aqui para diminuir, para menosprezar e nem para ufanar ou promover o charuto e o tabaco brasileiro. Eu estou aqui fazendo exatamente o que eu faço com qualquer vídeo, que é dar a minha opinião. Pode ser uma opinião útil, pode ser uma opinião desnecessária, qualquer de vocês que decidem. Mas eu estou aqui sem nenhuma intenção diferente das que eu tenho nos meus vídeos. Então, para começar, eu queria deixar claro para vocês que eu usei três parâmetros para me guiar nessa avaliação dos charutos brasileiros. A aparência, a performance e os sabores. Então, a partir desse ponto de vista, desses três itens, eu vou conversar com vocês o que eu achei, o que eu percebi daquele grupo de charutos. Antes de entrar nesses três quesitos, a primeira coisa que eu acho bacana falar é o seguinte. O charuto brasileiro é um charuto que é feito de fumos que vêm da mesma origem, do mesmo país. E é uma semelhança que existe com o charuto cubano. E uma diferença dos charutos não cubanos que normalmente eu fumo. E eu acho que essa característica, tanto para Cuba como para o Brasil, pode ser uma limitação ou não. Pode ser o contrário, pode ser uma abertura. Pode ser uma limitação porque são só aqueles fumos ali, não existe uma grande variedade e os sabores estão limitados àquele universo. Por outro lado, pode ser uma oportunidade para se explorar esses fumos, se explorar os terrenos, se explorar os microclimas, os processamentos, a cura, a forma de cultivo, a semente, de maneira que você refine ou consiga um fumo de sabor mais refinado, mais apurado. Então, é uma... Claro que existe uma grande diferença entre o produto, o fumo cubano e o brasileiro e o produto charuto entre os dois países. Mas depende de como a indústria, na verdade, é que tem que adotar essa postura. Ou ela vai se acomodar, já que só tem essas opções, esse é o charuto possível. Ou ela vai tentar explorar essas condições e tirar dela o melhor e tornar o charuto feito com o fumo brasileiro nu, feito dentro do país, do Brasil, um charuto que atinja o máximo possível e esteja o tempo inteiro empurrando esse limite de qualidade para cima. Então, foi esse o primeiro item, a primeira abordagem, ou o primeiro tópico que me chamou a atenção durante esse tempo que eu me envolvi com os charutos brasileiros. Termos de aparência, o que me chamou a atenção inicialmente foi o celofane. Na verdade, a baixa qualidade do celofane. Eu acho que eu posso chamar de baixa qualidade, porque na verdade, o que me chamou a atenção foi o fato dele ser muito fino. Acho que essa é a melhor palavra. Evidentemente, ele não tem nenhuma relação com o sabor, né? Ou até poderia ter, se você guardar por anos, pode afetar, mas existe uma outra discussão. Mas no sabor, ali na hora mesmo que você compra um charuto como um produto, ele não tem que ser mais grosso ou mais fino. Eu acho que ele não vai alterar o sabor. Pode, no máximo, alterar também a função de proteção, por ele ser menos espesso, ele pode ser mais frágil, mas não acredito também que faça muita diferença. O que me chamou a atenção foi que quando você pega o produto, o primeiro contato que você tem com o produto é um instante determinante. E eu peguei um daqueles charutos e eu senti o celofane frágil. Eu senti o celofane, pelo menos, diferente dos charutos que eu estou acostumado a comprar. E isso, para mim, foi uma sensação desagradável. Como um produto, não, repetindo, não em relação aos sabores. Porque isso, definitivamente, não vai afetar em nada. Um outro aspecto da aparência foram as bands e os rappers, que, tal qual aqui, tem bands legais, tem bands que eu não achei legais, tem rappers mais de qualidade, de folhas, com apresentação melhor do que outras. Isso acontece em qualquer charuto, em qualquer coleção de charutos que a gente vá comprar. Então, nada me chamou a atenção. A questão de gosto também nas bands, se as bands, uma que eu achei e que eu não gostei, você pode achar a mais bonita de todas. É preferência, nesse caso. Então, eu acho que, em termos de sabor, seria de aparência e de apresentação, seria isso mesmo. Em termos de construção também, foi sem problema nenhum, a não ser, infelizmente, o Daneman que eu fumei, por mais pedido. Também eu vou falar um pouco sobre essa situação que aconteceu lá no final do vídeo também. Mas, construção legal, uma coisa que me chamou a atenção também foi a cabeça do charuto. Isso é muito chata, ocorreu uns três ou quatro, provavelmente. Não sei se é uma tendência, uma escola de enroladores de charuto que segue isso, ou se é uma coincidência e tudo. Mas, normalmente, eu estou mais acostumado com charutos mais rombudos. E eu encontrei esses com a cabeça mais achatada, mais flat. Então, agora vamos falar dos sabores. Vai ser uma longa conversa nesse ponto. O primeiro ponto relacionado aos sabores que eu queria falar é o seguinte. É a fragilidade dos sabores. Acho que é essa que é a palavra certa. São sabores que, na verdade, eu senti até quase que uma ausência de intensidade de sabores. Não dos sabores. Sabores existem, mas eles são frágeis, eles são pouco presentes, eles são pouco duradouros. Essa é uma das características que eu mais gosto no charuto, que é quando eu fumo, mesmo após, eu solto a fumaça, após o draw, tem o finish e a permanência desse finish por um período até eu dar o próximo draw. Ou a permanência desse sabor na minha boca, no meu palato, depois que eu já acabei de fumar. Essa é uma das razões que eu gosto muito de fumar de manhã. Porque eu passo o resto do dia que eu não posso fumar ainda sentindo a presença do tabaco no meu paladar. E o charuto brasileiro, ele não me ofereceu essa permanência e nem a exuberância de sabor. Eu me lembro de... Eu achei que os charutos são quase todos suaves, mild, em sabor. E eu me fiz pensar muito, por exemplo, no charuto Oil de Monterrey, que tem até um review aqui, o Scalibur. Ele é um charuto Conerica, super suave, mas os sabores estão ali, eles são presentes, eles são visíveis, entre aspas, claro. Eles são perceptíveis, não há... Eles se expõem. E os sabores nesses charutos brasileiros, eu tive a impressão que eles se escondem. Eles não estão ali se mostrando, se colocando para a gente. E é diferente você pensar num charuto que não tem sabor e... Ou comparar, né, um charuto que não tem sabor com um charuto que tem sabor Smiled. Isso eu não estou falando que o brasileiro não tem sabor ou que ele é... Nessa comparação, não. Eu só estou dizendo o seguinte, a gente pensar nessa diferença. O charuto brasileiro se aproxima mais do sem sabor comparado com os que eu fumo. Mas ele tem sabor. Mas são situações diferentes. E o do Brasil tem essa aproximação, como eu acabei de falar. Um outro charuto que me lembrou, fumando esses charutos, foi o Argyle, que também tem um review aqui no canal. O Argyle é um charuto super mild. Talvez ele esteja tão próximo dos sem sabor quanto os brasileiros. Só que ele tem uma característica de não ser agressivo, de ter uma suavidade agradável. Que eu até encontrei em alguns charutos brasileiros também. Eu vou até falar alguma coisa sobre cada um dos que eu fumei já já. E aí, voltando ao Argyle, então, ele tem essa suavidade, mas ele tem uma característica muito legal. Porque se ele é guardado por uns meses, cinco, seis meses, dentro do rio úmido, ele dá um sabor muito melhor. Não dá um sabor melhor. Ele tem uma performance em termos de sabor mais agradável. É aquela velha história do envelhecimento, dos fumos amadurecerem um pouco. E aí, os sabores aparecem um pouco mais ou um sabor genérico, mais suave. Vocês podem ver o review do Argyle. É um charuto que eu sempre tenho, que eu gosto muito e quem fuma, normalmente, concorda com essa minha opinião. E a gente tem que pensar nesse ponto aí, quando fala de guardar o charuto, que mesmo os charutos menos dobres, eles guardados, eles vão melhorar. É aquela velha história, se você cuida bem do seu charuto, ele vai retribuir para você na forma de sabores. Então, o Argyle me fez pensar nisso e talvez os charutos brasileiros também se beneficiem. E, consequentemente, nós, os fumantes, que vamos fumá-los, também vamos nos beneficiar desse tempo de guarda nos charutos. Então, é um cuidado que eu acho que talvez valha a pena compartilhar com vocês, que me passou pela cabeça ser útil no caso dos charutos brasileiros. Essa ausência de sabor, ou quase ausência de sabor, é uma característica do fumo brasileiro? Eu acho que não. Vamos pensar aí em todas as receitas que existem de charutos feitos na Nicarágua, na República Dominicana e tudo mais, que levam fumos brasileiros. E são fumos, são charutos extremamente saborosos. Tem o Laranja, o Laranja, que se me falam em memória, é espinosa. Tem um que foi uma exclusividade de um clube de charutos chamado Rio, ou Rio, que eu fiz o review, que é um charuto extremamente agradável. Nem é extremamente agradável, é um charuto de alta qualidade, de sabores magníficos. Tem alguns charutos, a Drew State usa fumos brasileiros em vários charutos. Eu fiz alguns e tem vários charutos. Lembrar nessa hora que está fazendo o vídeo é complicado. Trinidad Brasil, tem inúmeros charutos. E especialmente quem usa muito fumo brasileiro também é a Aromacraft. Então é um charuto que está, é um fumo que está presente e que gera charutos com sabores. A gente percebe os sabores desses fumos brasileiros, principalmente em alguns que levam o Rapper Mata Fina, que é o caso do Laranja, por exemplo. Então essa situação me fez questionar algumas coisas. A primeira, e bem óbvia, né? Será que os fumos que são usados na fabricação dos charutos brasileiros são os mesmos fumos que são vendidos para o exterior, para fora do Brasil? Será que são, ou são diferentes? São as partes nobres da planta, os compradores do exterior dessas folhas, eles pedem este ou aquele, a folha, a parte da planta. Vêm das mesmas áreas de cultivo, as duas situações, né? Os fumos usados no charuto brasileiro e os enviados para fora do Brasil. Eles vêm da mesma área de cultivo, eles são cultivados da mesma maneira. E o processamento desse fumo, a cura, a fermentação, seja ela feita no Brasil ou fora do Brasil, por quem os adquiriu, é a mesma? Já é vendido? Em que etapa dessa fermentação, desse envelhecimento, cura? Eu não sei. Essas perguntas todas que eu estou fazendo aqui, por favor, respondam aqui nos comentários, se você souber, se você tiver a sua opinião, tiver alguma informação, porque vocês vão ter mais informação do que eu. Eu tenho mais as perguntas, eu não tenho, acho que, nenhuma dessas respostas. E essa ideia também se aplica só ao Mata Fina e os outros fumos. O Arapiraca tem o fumo lá das bordas da região amazônica, tem algumas variedades de Mata Fina. Eu sei que no sul do país também tem um fumo que eu não sei ser usado para charutos. Tem, acho que, bom sucesso também. E esses fumos são, qual que é o processo deles? Esse processo, ele é igual para todos ou não? Então, sabe, isso me chama muita atenção. E também uma coisa, será que o charuto brasileiro vai quebrar essa mítica que ele tem de ser um fumo exótico? Porque todo charuto que é aqui no mercado de não cubanos, que leva fumo brasileiro, o fumo é exaltado por um certo exotismo no sabor, na origem, que é mais ou menos uma visão internacional que se tem do Brasil. A gente sabe que não é só isso que o Brasil tem, tem muito mais. Então, agora, quando que esse fumo vai, o fumo brasileiro, vai chegar na indústria e ser capaz de gerar um charuto puro brasileiro? Com sabores, com uma exuberância de sabores que seja compatível, que se encaixe e concorra no mundo dos charutos não cubanos? Ou será que isso não é possível? Será que isso não é viável com as características do fumo brasileiro? Eu não sei responder também. É uma pergunta que eu não tenho a resposta, como tantas outras que eu já fiz. Depois dessas perguntas, agora eu queria fazer duas colocações. Uma pode ser até meio delirante, mas eu quero fazer assim mesmo. A primeira é uma, eu notei, uma grande persistência de um sabor de vegetal queimado. Não é um sabor sofisticado, eu não acho. Não é um sabor delicado. Eu acho um sabor bem rústico, bem agressivo até. Eu já vi muita gente dizendo, principalmente em mídia social, que é mato queimado. Eu acho esse rótulo meio maldoso e eu não vou por esse caminho. Eu acho só que é um, eu imagino que seja uma folha, a sensação que eu tenho, eu posso estar falando tecnicamente uma grande bobagem, mas é uma folha com poucos olhos que queima e dá essa certa agressividade, essa certa, um sabor primário, elementar. Isso é uma coisa que eu senti em quase todos os charutos. Uma outra coisa também muito presente é a pimenta no terceiro terço. Eu acho que eu tenho mais chances de acertar no que eu vou falar aqui agora. Eu relaciono isso ao mata fina e também a forma, a colocação, a posição da folha ou das folhas de fumo no bante. Eu acredito que as folhas sejam colocadas, vamos supor que aqui é a cabeça do charuto, onde a gente vai colocar a boca. E a folha é colocada de tal forma que essa seção que está aqui, próxima ao que vai ser a cabeça do charuto, é aquela seção da planta, da folha, que está mais próxima do caule, perto daquele stem, daquele cabinho, talo. Eu não sei exatamente como que fala. Então, provavelmente, aqui se acumula mais seiva, mais óleos, o que quer que seja, que vão dar essa sensação de pimenta na gente. Isso aconteceu, acho que em quase todos os charutos. Talvez em dois, não. Quase apagando, deixa eu dar uma retocada nele aqui. Então, eu fiquei pensando, se não seria uma opção, uma ideia, de se mudar a posição de algumas folhas, se isso é tecnicamente possível, se isso é aceitável de ser feito, no caso desses charutos, e se essa mudança, se possível, se ela não daria para a gente momentos diferentes de sabor no charuto. Talvez os tornassem ainda mais monótonos, não sei. Mas é só uma ideia, né? Estou aqui, está me fugindo da palavra. Mas é mais uma sugestão, vamos chamar de sugestão aqui, a respeito desse reposicionamento das folhas. Pode ser que isso traga ainda mais interesse para o charuto. A outra colocação é em relação a essa fragilidade dos sabores. Não seria esse o motivo dessa preferência, ou dessa busca, que eu acho muito intensa da parte dos fumantes brasileiros, em formar pares de charuto e bebida? Não seria a bebida uma forma de se encontrar mais sabores no charuto? Um hábito que veio sendo praticado por alguém, foi passado de um para o outro? E, hoje em dia, mesmo com um mercado mais cheio de opções, ainda existe esse interesse em fumar e beber. E uma certa preocupação em saber com qual bebida esse charuto combina. Será que ele iria bem com rum, com uísque, com a cerveja ou com qualquer outra bebida? Eu vejo isso muito em mídia social, vejo muito no grupo de WhatsApp do Mr. Charuto e vejo também pelo interesse que os vídeos que eu formo, pares de bebida e charuto, encontram, onde são os vídeos, encontram junto à audiência do canal. Então, isso me chamou a atenção. Pode ser um delírio, estou aqui falando algo que não tem nada a ver, mas me deu esse clique. Será que não é isso? Será que realmente o charuto prescinde de uma bebida ou não? A gente pode fumar sem. Eu sou, todo mundo sabe, quem segue o canal sabe que, para mim, fumar e beber, que é o que eu estou fazendo aqui agora, é uma recriação. Eu não fumo e bebo em busca de novos sabores. Eu prefiro buscar os sabores do charuto e, para isso, eu tomo água, não tomo nada, para sentir o sabor do tabaco. E aí, voltando lá no início desse delírio meu, a fragilidade ou a quase ausência de sabores no charuto brasileiro não teria levado as pessoas a buscarem um complemento na bebida? Por favor, comentem também se isso que eu estou falando faz algum sentido, se você já pensou nisso também ou não. São dados, são coisas que foram vindo aí na minha cabeça enquanto eu me envolvi com os charutos brasileiros. Então, agora eu queria falar um pouco sobre alguns, sobre os charutos que eu fumei, um pouquinho sobre cada um deles. Eu vou falando aqui, bom, eu fiz os dois reviews, o review do Del Patron, acho que é Alonso Menendez Del Patron e o Daneman Belicoso. O Daneman teve aquele problema todo de performance, não foi muito, foi um desapontamento para todo mundo, mas agora eu quero falar dos outros. O primeiro que eu vou falar é o Monte Pascoal Mata Filho. Ele é um charuto que, lembrando que a performance de todos foram performances perfeitas, sem problema nenhum, então eu não vou ficar mencionando performance, porque você aplica a todos, tá? E aí eu vou falar mais de sabores e tudo mais, os pontos que eu levantei desse ou daquele charuto. Então, voltando, o Monte Pascoal Mata Fina, ele foi um charuto muito suave, extremamente suave e confortável de se fumar. Ele tinha um sabor de madeira, só isso, mas no final eu o caracterizaria como um charuto pobre em termos de sabor, tá? O outro que eu fumei foi o Diógenes Puentes Atrevida. Esse foi um charuto que teve uma coisa que eu gostei muito, achei legal, só vou apontar. Ele tem um pigtail, que eu acho isso bacana, um cuidado a mais, né? Uma preocupação com a gente. Eu encontrei nele um sabor de couro, que eu gosto muito. Mas esse sabor de couro, que é uma coisa que eu nunca tinha experimentado, me deu uma boca seca, me causou secura na boca. E com couro, normalmente o couro está associado com uma coisa mais doce, mais doce no sentido, assim, de ser mais suave, né? Mais terna, mais tenra. E não, ele veio, pela primeira vez eu experimentei um couro agressivo, que é a agressividade da secura. E uma coisa legal que esse couro seco ficou por um período, ele não dominou o charuto todo, não. Depois, eu senti uma certa textura na fumaça, uma fumaça mais oleosa, mais pesada, e o bório foi ali para médio. Foi muito interessante. Mais do que os outros, mais suaves e com menos presença. Esse diógenes puentes atrevidas teve uma presença legal. Um outro também, que eu queria até anotei aqui, que foi um charuto mais interessante do que alguns dos outros charutos que eu fumei. Depois eu fumei o Dona Flores, a reserva especial. Esse também foi um charuto sem atração nenhuma, tá? E ele teve um último terço muito, muito agressivo, tá? A qualidade foi baixa, acho que até a queima dele não foi muito legal, muito esponjoso. Mas ele teve, ele foi agradável na sua suavidade, mas, como eu disse, sem nenhuma atração, sem nada que fosse um belo sabor, tá? O diógenes puentes conérica. Esse charuto, eu encontrei aqui uma contradição no charuto. Porque ele é diógenes puentes conérica. Quando a gente usa o termo conérica, ou pelo menos eu, quando eu comprar um charuto e vejo lá conérica, eu espero um rapper impecável. E, nesse caso, o rapper era muito malhado, um rapper que não era um rapper que se assemelhava aos conéricas. Eu não sei se ele usa um conérica de fato, importado daqui dos Estados Unidos ou do Equador. ou se há uma versão brasileira, vamos chamar assim, uma semente conérica sendo plantada no Brasil, mas é uma, definitivamente, não tem a aparência de um conérica. Então, é aí que, para mim, ficou a contradição. E, além disso, também, eu achei ele um charuto superagressivo. Talvez ele precisasse de um bom tempo de rio midor para diminuir essa agressividade e ter uma suavidade, tornar o charuto um charuto mais agravável mesmo de ser fumado. E eu queria falar, agora, do Gran Amazônia. Esse charuto é um charuto diferente. Eu vou fazer aqui uma crítica, uma coisa que me chamou a atenção. A band dele, eu acho que eles podem fazer uma band mais legal. O tema Amazônia é um tema que pode ser explorado no fumo e a band pode refletir isso de uma forma mais atraente para o público. Ele é um charuto de bora e médio, o que eu gostei, levantou um pouco mais. E ele teve uns sabores de carne e uma terra mais adocicada, aquela terra molhada, que me lembra, me lembrou, quando eu fumei, eu notei aqui, o melado. Então, foi bem interessante esse charuto. É um charuto bem mais complexo do que os outros todos que eu falei. Mas, definitivamente, eu não estou tentando dizer que é um charuto melhor e que os outros são ruins e que esse é bom. Não é nada disso. Eu estou dando as características dele. Talvez você odeie um charuto que tem um peso mais alto e que tem um sabor de terra mais pronunciado. Então, ele é um charuto ruim para você. Então, eu estou dando só as impressões que eu tive. Não estou pondo peso em nada. Depois, o leite Alves Bezuque. Esse leite Alves, ele me deu uma dormência na língua. Eu fiquei até assustado com ele. Depois, essa dormência foi se transformando nos sabores de anis, de licorice, que também foi interessante. Foi um charuto mais complexo, um charuto distinto dos outros charutos brasileiros que eu fumei. E ele teve uma característica também que ele teve a pimenta do início ao fim. Então, também uma outra singularidade do leite Alves Bezuque. Finalmente, o Bucaneros, que acho que é o Bucaneros Gold, que é o nome dele. O rapper me chamou a atenção também por ser um rapper muito frágil. Uma folha extremamente frágil. As folhas de Conerco são frágeis. Eu não sei se essa folha é Conerco ou não. Mas eu achei ela uma folha de qualidade até baixa, em termos de estrutura da folha, de rigidez, de utilização da folha. A band deles ganhou de todas. É uma band muito bonita. Você pode não gostar de tudo dourado. Aquela band toda dourada, com uma aplicação de verniz, para tornar algumas áreas mais espelhadas, às vezes outras foscas. Muito bem trabalhada, mas é uma band autoadesiva. Parabéns para você que faz o charuto, os Bucaneiros, em termos de band. Uma ótima realização. Ele é um charuto também médio, fraco, médio. Mas é um charuto bem agravável. Um charuto que apresentou um pouco de floral e de pimenta também o tempo inteiro. Um charuto agravável. Eu também notei um pouco de nicotina, de strength, no final do charuto. Foi o único que tinha, que eu percebi pelo menos, o nicotina no final. Um charuto com um strength médio, nada em exagero, nada em excesso. Mas foi o único que apresentou essa característica. Antes de seguir adiante com as outras coisas que eu quero falar, quero lembrar que eu fumei apenas um charuto de casa. Isso torna tudo que eu estou falando aqui suscetível de erros. Eu deveria ter fumado cinco, seis de cada um, pelo menos, para ver se é constante, para ver se é sólido. Até para ver se cada charuto é de um jeito também. Para poder dizer que essa fábrica, essa marca, não tem constância. E, como eu disse no começo, para perceber se realmente todos têm aquele tipo de performance, tipo de sabores. Então, vocês que fumam esses charutos com muito mais assiduidade do que eu, vocês podem, sem dúvida nenhuma, não só colaborar aqui nos comentários, mas também vocês têm condições de terem uma visão, de terem uma análise desse charuto muito mais consistente, muito mais sólida do que a análise que eu fiz aqui agora. A minha análise, só fechando esse tópico, é em cima de um charuto só, o que a torna uma análise razoavelmente fraca. Eu gastei 90 dólares para adquirir esses nove charutos. Isso foi no final, meados de novembro de 2021. No câmbio da época, foi mais ou menos isso, 90 dólares. Se eu pegasse esses mesmos 90 dólares e comprasse nove charutos aqui, charutos em torno de 10 dólares cada um, eu ficaria bem mais satisfeito, eu tenho certeza disso. Eu sei que essa comparação que eu estou fazendo não se aplica a quem mora no Brasil por várias questões de disponibilidade no mercado, custos de importação, tributos e mais um monte de fatores. Comprar aqui é uma outra situação, não se compara. Mas para mim, estando aqui, essa é uma comparação que cabe. E me fez chegar à conclusão que os charutos brasileiros, nesse quesito, são charutos de baixo valor. Eu despendi uma quantidade de dinheiro que me deu pouco em retorno, em termos de sabor, de qualidade, se eu comparar com a mesma quantidade de dinheiro comprando nove charutos aqui no mercado americano. É uma constatação que vai contra a qualidade do charuto brasileiro. Mas eu posso, sem dúvida nenhuma, falar isso sem medo de estar falando errado, que são charutos agradáveis de se fumar. Eles não preenchem os parâmetros de charutos que são normalmente rotulados como charutos de boa qualidade, de extrema qualidade, eles ficam aquém nesses parâmetros. Mas se eu for rotular, sim, os melhores charutos que eu fumei, que eu entendi como sendo os melhores que mais me agradaram, eu chamaria de charutos agradáveis de se fumar, sim. Charutos que proporcionam momentos, o tempo da fumada, um momento agradável. Não há nada de demérito nisso que eu estou falando, não. Eu estou só colocando as minhas expectativas no lugar certo, que eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer quando a gente fuma um charuto. A gente tem que entender esse charuto, entender a proposta, entender de onde ele vem, como ele é fabricado e tudo. Por isso que eu sempre falo, conhecer os charutos é mais do que dizer que esse charuto tem sabor A, B e C. É entender todo o processo, que produto que você está fumando. E as informações estão aí, a gente pode colhê-las e transformar, cruzar essas informações e transformar as informações em conhecimento. E isso vai, sem dúvida nenhuma, colocar a nossa expectativa no lugar certo. Uma outra abordagem que eu acho importante também, além de manter as expectativas no lugar certo, é a gente respeitar o charuto que a gente está fumando. Respeitar quem o faz, respeitar as limitações que essa pessoa, essa empresa pode ter, respeitar quem trabalha no charuto. Tem gente plantando no sol, tem gente investindo dinheiro, tem gente ligando para não sei quantos lugares para tentar vender o charuto. Isso tudo é trabalho, isso custa dinheiro, esforço, tempo das pessoas. Então a gente tem que respeitar isso também quando a gente está fumando um charuto. E se você não gosta de um charuto, não fume, fume um outro charuto. Vai ser mais agradável para você, não tenha dúvida quanto a isso. Fumar um charuto que você sabe que você não gosta e ficar criticando o charuto de uma forma negativa não é uma situação legal. Você não vai ter uma fumada prazerosa. E, na minha opinião, você vai estar desrespeitando tudo aquilo que existe por trás daquele charuto que você acabou de fumar. Então, esse distanciamento um pouco do que está acontecendo, do que acontece com aquele charuto, vai sempre trazer para a gente, para todo mundo que está envolvido, para o outro lado e para o nosso lado de fumante, uma relação mais salvável, mais equilibrada. Eu titubeei muito para fazer esses vídeos sobre o charuto brasileiro. Isso é uma sugestão que eu recebo logo no início do canal, que foi, eu fiz uma conta rápida aqui agora, foi há três anos e três meses atrás. E demorou três anos para eu fazer. Então, eu tinha uma certa reserva, uma certa pudor de falar de uma coisa que eu não conheço, que eu não estou envolvido e tudo mais. Mas, como eu disse no início também, eu acho que chegou um momento em que eu me senti devedor disso para todo mundo que assiste o canal. Os vídeos que eu já fiz, esse era um dos temores também que eu tinha, geraram algumas reações meio acaloradas demais. E foi legal por um ponto, super desagradável por um ponto, mas legal por outro ponto, porque foram reações na mesma intensidade, dizendo que eu fui a favor e que eu fui contra. Então, isso me deixou tranquilo que um anulou o outro, então eu fui isento, que era sempre o meu objetivo. Eu falei o que eu acho. Se eu acho mais para cá ou mais para lá, é assim que eu acho. Então, eu acabei ficando em paz comigo mesmo, de ter feito, foi tranquilo fazer. Bom, mas olhando para o que eu fiz nessa série de vídeos, tem um grande furo, que foi o review do Dunaman Torpedo. O charuto simplesmente era um charuto que não dava para fumar. E o Dunaman foi o charuto mais citado, quando no primeiro vídeo sobre essa série, eu apresentei nove blends e pedi para vocês citarem um deles. E ele foi o mais citado, quer dizer, era o charuto que as pessoas mais queriam ver um vídeo review. E infelizmente foi aquele desapontamento, como eu falei. Bom, isso é uma coisa, tá? Ponha isso de lado aí, por favor. Quando eu fui no Brasil, foi a última vez, foi quando eu peguei o charuto, meados de novembro, eu fumei com algumas pessoas. E uma dessas pessoas, que foi o Leandro Lima, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele me presenteou gentilmente um charuto. E eu não fumei esse charuto, eu trouxe esse charuto para cá, ele está guardado aqui. E esse charuto é o charuto Dunaman Elementum. Coincidentemente, esse charuto foi também citado por várias pessoas, lá naquele primeiro vídeo, aonde eu pedi para as pessoas escolherem o charuto, ou mencionar o charuto que elas queriam ver o vídeo. Várias pessoas falaram, ah, que pena que você não tem aí o charuto Dunaman Elementum. Disseram que era difícil de encontrar, que estava esgotado e tudo mais. Então, se a gente juntar essas três coisas, a citação desse charuto como uma opção por várias pessoas, o fato do vídeo do Dunaman Torpilo ter sido uma porcaria, e o presente que o Leandro me deu, eu não posso negar essas evidências. As coisas aconteceram de tal forma que eu tenho a possibilidade de fazer um review de um charuto Dunaman Elementum. e eu vou fazer isso mais adiante, tá certo? Eu não vou precisar uma data, eu não vou dizer que vai ser daqui a duas, três semanas, até porque tem a... Eu estou com um vídeo aqui solucionando algumas questões que têm que ser solucionadas, primeiro, para poder fazer esse vídeo, que é um vídeo que vai ser um vídeo super legal, se tudo der certo, vai ser um vídeo inusitado aqui no canal, e eu acho que as pessoas vão curtir também. Então, fiquem de olho, que se tudo der certo, nas próximas semanas eu devo dar alguma... Até fazer um videozinho a respeito do vídeo, sei lá, dou alguma... Compartilho com vocês a ideia já solucionada, já prestes a acontecer. Fiquem de olho nesse aspecto aí, nessa possibilidade. Mas, de toda forma, logo depois desse vídeo, que eu acabei de falar, eu quero fazer o review do Dunman, do Dunman Elemento, tá? Então, gente, é isso. Eu quero agradecer muito a vocês por considerarem a minha opinião, lembrando que é uma opinião sem nenhum vínculo com a indústria de charutos brasileira, ninguém me ofereceu, me presenteou os charutos para fazer o review, nem nada. É um vídeo em que eu trato dos charutos da mesma maneira que eu trato qualquer um outro, sem nenhuma conotação de promoção. Tá legal? Bom, espero vê-los em breve, nesse vídeo, se tudo der certo, tá? Espero também que até lá vocês fumem muito bem, e vocês podem fumar, seja um charuto cubano, seja um charuto brasileiro, ou seja, um dos excepcionais charutos que você encontra na Mr. Charuto Loja. Não deixe de visitá-la, quem sabe lá vocês encontram uma oportunidade de fumar melhor ainda, de fumar bem, e de ajudar o projeto Mr. Charuto, de apoiar o projeto Mr. Charuto. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.